Fala aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o professor Antônio Walter e você que está buscando informação sobre fundos de investimento, se é o primeiro vídeo que você está assistindo, olha, esse vídeo aqui faz parte da construção de uma playlist de fundos de investimento. Esse é o segundo vídeo. No primeiro vídeo eu comentei que vai ser uma playlist prática, que a gente vai colocar a mão na massa. Para você que está aí buscando uma certificação financeira, está estudando esse assunto por conta disso, ou até você que está buscando informação como investidor, tenha certeza que você sai dessa playlist aqui dominando o assunto e se ainda não investia, vai aí, se tiver perfil para isso, vai ficar morrendo de vontade aí de investir, porque vai ver as coisas acontecendo. Eu acredito muito nisso, que a melhor forma de a gente aprender é colocando a mão na massa e muitas vezes você não tem essa coragem, então eu vou fazer isso por você, tá bem? Eu também acredito que isso também ajuda a gente a memorizar com mais qualidade o conteúdo. Bom, então sem mais delongas, no primeiro nosso encontro aqui eu expliquei um pouquinho sobre a dinâmica dos fundos de investimento e hoje a gente vai entrar na conta da corretora. Aliás, a gente vai fazer isso agora. Olha só. Pronto. Tá aí. Entramos na conta da corretora. A gente está acessando aqui o BTG Pactual, tá bem? Você tem várias opções no mercado, até o próprio banco que você tem conta e muito provavelmente se ele tem área de investimentos, ele também oferece fundos de investimento, então pelo seu internet banking você consegue dar uma navegada aqui pelo que a gente vai fazer, né? Quando você é cliente de uma instituição financeira e vai escolher por um fundo de investimento, olha só o drama. Você vai entrar na área de fundos, né? Então você geralmente vai procurar os produtos ou vai na área de investimentos e vai escolher lá fundos de investimento. Vai colocar aplicar. Aí ele vai entrar nessa telinha que a gente está aqui. Tá bem? Beleza. Entrou aqui, você vai começar a rolar a tela, né? Aí que você começa a entender o problema do negócio. Você vem aqui e você fala assim, então tem cambial, aí tem um tal de renda fixa. E nesses renda fixa aqui, olha só, tem um negócio de renda fixa pós-fixado, produto, né? Aí vem com rentabilidade. Mas aí você fala assim, meu Deus do céu, quantas opções, né? E aí ele vai subindo, vai subindo e não para mais. E a pergunta que fica é, como que o investidor sabe qual é o fundo que se encaixa melhor nas necessidades? Gente, você está vendo que eu estou rolando e não está acabando? Isso porque a gente está dentro da conta do BTG. E não é o único banco, não é a única corretora que existe no mercado. O BTG é o banco de investimentos aí. Mas hoje a gente tem cadastrado, se não me falha a memória, mais de 15 mil fundos. Então, é uma tarefa difícil para o investidor. E aí você começa a entender a importância da tal, da classificação dos fundos. Com a classificação, a gente consegue ajudar o investidor a saber exatamente o que está acontecendo num fundo que ele está lá listando como opção para investir o seu recurso. Qual que é um dos principais desafios? Qual é o risco envolvido nesse investimento? A classe de fundos ajuda a gente a entender como que é composta a carteira desse fundo. Lembra que eu expliquei que o investidor, ele compra cotas do fundo, aí a grana que ele compra a cota vai para a conta desse fundo, e esse dinheiro agora na conta do fundo vai ser utilizado pelo gestor para comprar ativos no mercado. Bom, vamos lá. Quando o gestor compra os ativos, dependendo da performance desses ativos, é que se dá a performance da carteira desse fundo e, consequentemente, a rentabilidade que o cotista vai ter, ou seja, que o investidor em fundo de investimento vai ter, com o seu financeiro ali aportado. Entendendo isso, a gente começa a perceber a importância dessa classificação. Se a gente tem milhares de fundos no mercado, a classificação já começa a dar um cheiro e ajudar o investidor a escolher onde que ele vai começar a olhar, onde que ele vai listar, quais são as opções que ele vai analisar, porque ele não consegue analisar 15 mil opções. Então, ele tem que ter condições de fazer um filtro. A classificação de fundos ajuda o investidor nesse filtro. Agora a gente vai sair da tela aqui e vai partir para os nossos slides. Bom, por que a gente vai partir para os slides? Você achou que a gente ia aplicar agora, né? Não, a gente não vai aplicar agora, a gente vai aplicar na próxima aula, na próxima playlist. Aliás, se você ainda não é inscrito nesse canal, por favor, dá essa moral aí, né? Está aprendendo aqui na prática conteúdo que vai ser cobrado na sua prova de certificação. Se conecta com a gente aí e se você gostar, estiver gostando desse vídeo, já deixa o seu curtir aí, porque para a gente isso é muito importante, ajuda a gente na nossa meta de impactar mais pessoas com esse conteúdo. Como eu falei, o investidor ele vem com uma necessidade, investir o seu recurso. E aí ele vai fazer, vai aplicar um filtro. Qual que é a ideia de aplicar um filtro? Ele coloca os 15 mil fundos nesse filtro aqui, né? Os 15 mil. E aí ele começa a aplicar regras. E ele vai chegar numa quantidade menor de opções. Ficando muito mais fácil de ele decidir qual é, de fato, o fundo que ele vai aportar o seu recurso financeiro. Tá bem? Vai comprar, de fato, lá suas cotas. A CVM, ela lista quatro classes de fundos para a gente. E aí a Anbima veio com os níveis 1, 2 e 3 justamente para aumentar esse filtro, para ajudar ainda mais o investidor a escolher, a optar por um investimento quando ele precisasse partir aí por investimentos na indústria de fundos. Então, o primeiro passo é a gente aprender sobre a classificação CVM. Depois que a gente aprende da classificação CVM, aí a gente vai lá para os níveis 1, 2 e 3 da Anbima. Então, esse é um assunto para a gente discutir mais para frente, tá? Não é para a gente discutir agora, não. Então, vamos aprender sobre essa classificação CVM. Quais são as classes? Inclusive, guarda muito bem, tá? A prova gosta muito de cobrar sobre essa questão de classe. Classe de fundos, né? Então, nós temos quatro classes, tá bem? Quais são as quatro classes? Primeira classe, renda fixa. Renda fixa. Segunda classe, a gente tem a classe de fundos de ações. A terceira classe, a gente tem os cambiais. E a última são os multimercados. Para quem já foi respondendo junto comigo aqui, porque isso aí está na ponta da língua, hein? Quem foi respondendo junto comigo, coloca aí nos comentários, hein? Quero saber. Bom, e aí, para esse fundo, ele ser chamado, estar dentro da classe de renda fixa, ele precisa respeitar algumas regras. E assim também é na questão dele ser classificado como um fundo de ações, ou cambial, ou então um multimercado. A pergunta que fica é, quais são essas regras? Afinal, quando a gente pensa em renda fixa, para um fundo ser um fundo de renda fixa, ele precisa lá ter pelo menos 80% do seu patrimônio investido em índice de preços ou taxa de juros. Essa é a regra. É a política de investimento desse fundo. Quando o investidor vai aplicar o seu recurso no fundo renda fixa, ele sabe que o fundo vai ser composto dessa forma. Depois disso, ele vai entrar, olhar o documento desse fundo, vai ver de fato quais são os ativos que compõem a carteira desse fundo, ou seja, quais são os ativos que o gestor, de fato, comprou. E aí, vê se faz sentido. Então, ele comprou esse ativo, comprou esse ativo, nessa proporção, enfim. Vamos ver como que ele fez a composição, porque não são todos iguais. O que ele tem que respeitar é que 80% tem que estar atrelado a índice de preços ou taxa de juros. Se esse fundo, ele quiser ser um fundo renda fixa, mas curto prazo, o que ele tem que respeitar? O prazo médio da carteira ser até 60 dias, e o prazo máximo dos papéis que compõem essa carteira é de 375 dias. Regra, se ele quiser ser um renda fixa, curto prazo. Se ele quiser ser um renda fixa referenciado, 95% do PL desse fundo, do patrimônio desse fundo, tem que ser atrelado a um indicador de referência. E quando a gente abre essa questão do indicador de referência, a gente também abre a oportunidade de aprender uma coisa interessante dentro da indústria de fundos, que é a forma da gestão. A gestão de um fundo, ela pode ser uma gestão ativa ou uma gestão passiva. Passiva. O que muda uma pra outra? Se um fundo tem uma gestão passiva, esse fundo vai ter como objetivo acompanhar um indicador de referência. Então, um exemplo aqui. A gente pega um fundo referenciado DI. Qual que é o objetivo dele? Acompanhar o CDI, tá bem? Então, o CDI vai ser o benchmark dele. Mas o comportamento desse fundo vai ser de acompanhar. Ele não quer superar, ele não quer ser melhor que o CDI. Ele não quer apresentar 110%, 120% do CDI. Não. Não é esse o objetivo. Ele é passivo. Então, o negócio dele é acompanhar. Agora, existe fundos que têm uma gestão ativa. E qual que é a ideia da gestão ativa? A gestão ativa é quando o gestor desse fundo tem como objetivo superar o benchmark, superar o indicador de referência desse fundo. Então, um exemplo aqui no fundo de ações. Tem lá como indicador de referência o Ibovespa. Qual que é o objetivo desse fundo? Superar o Ibovespa. Entregar uma performance acima ao que o Ibovespa entregou em determinado período. Esses fundos, é muito comum que seja cobrado a taxa de performance. E a taxa de performance, ela é cobrada quando, de fato, o gestor consegue entregar esse objetivo de superar. Que a gente fala que é o conceito de linha d'água. Então, quando ele supera o benchmark, ativa a cobrança da taxa de performance. Um exemplo. Pode cobrar 2% de taxa de performance. Tá ok? E aí, você começa a entender que eu expliquei aqui que o fundo referenciado, se ele tem que compor a carteira com 95% do benchmark, com indicador de referência, então, tem muita história. Não consegue superar. Porque ele vai acompanhar. Tá bem? Então, esse é um exemplo de um fundo passivo. A gente tem também o fundo renda fixa simples. E esse é o tipo de fundo, na verdade, é o único fundo que o investidor consegue aplicar sem API. Sabe que, você sabe muito bem, se não sabe, deveria saber, que quando o investidor vai fazer uma aplicação financeira, ele precisa estar com o API dele atualizado, que é a análise de perfil do investidor. Que é o processo de suitability, de conhecer melhor esse cliente e ajudá-lo na tomada de decisão. Então, lá no suitability, a gente vai definir qual é o perfil desse investidor e ele pode ficar enquadrado em pelo menos três perfis. Quais são os perfis que podem enquadrar aí? O conservador, o moderado ou o arrojado. Você viu lá no BTG, que o BTG ao invés de arrojado, ele fala sofisticado. Bom, a nomenclatura não tem problema. Ela pode variar de uma instituição para outra, desde que pelo menos ela elenque três perfis quando o nosso investidor for lá e responder o questionário, tem que apresentar um dos três perfis. O fundo renda fixa simples, ele é o único fundo de investimento que é possível aplicar sem API, tá bem? E qual que é o grande motivo disso? Que é um fundo muito seguro. Afinal, 95% da carteira desse fundo vai estar aplicado em título público federal. Aqui no nosso país, o título mais seguro que a gente tem para investir são os títulos públicos federais. O motivo disso não cabe aqui nesse vídeo, mas se você for curioso, depois dá uma pesquisada por que os títulos públicos federais são os títulos mais seguros do mercado. É o exemplo do fundo de renda fixa simples que 95% da carteira vai estar aplicada em TPFs. E aí a gente tem a dívida externa, que são dívidas do nosso país negociadas em outras moedas. Um fundo, ele pode ser um fundo renda fixa dívida externa. E para ele estar dentro dessa subclassificação, ele precisa respeitar a regra de 80% dos papéis também serem de dívida externa. Se ele respeitar essa regra, ele pode levar esse nome aí e poder, enfim, ter essa política de investimentos. Quando a gente vai para o fundo de ações, que a gente veio agora para a segunda classe de fundos, qual é a regra? Você viu que a renda fixa tem bastante coisa para se aprender, hein? Mas vamos para o ações. Qual que é a regra de ações? 67% tem que estar aplicado em ações. Aqui, para quem vai fazer a prova, é importante você tomar cuidado que no mínimo 67%. Agora a prova pode trazer um gráfico, por exemplo, de composição, um gráfico de pizza, falando que, sei lá, vou colocar aqui, 50% do fundo está em Petro, em Petro, 30% do fundo está em Vale, estou dando um exemplo bobo aqui, e 20% do fundo em TPF. Qual é a classificação desse fundo? Da CVM? E aí você vê assim, 80% está em renda variável, está em ações. Respeita no mínimo 67%? Respeita. E muitas vezes o aluno ou o candidato ele fica preocupado, que ele fala assim, tá, mas não é 67% ou 80%, mas a regra fala que é no mínimo, no mínimo, então pode ser acima disso. E tem uma outra coisa também, tem que ficar atento, né? Que é o seguinte, se no mínimo 67%, qual que é o máximo que ele pode trazer para a carteira de outros ativos, como por exemplo, ativos de renda fixa? 33%, tá bem? Ah, quer dizer que todo fundo de ações 33% vai ser em ativos de renda fixa? Não. Mas no máximo é o que ele pode, porque se ele for ter na carteira acima de 33%, ele já desenquadra de 67% no mínimo. Então ele vai ter que se enquadrar em outra classe de fundos, tá bem? Bom, já entendemos sobre ações, agora a gente vai para o cambial. Qual que é a ideia do cambial aqui? 80% do cambial, 80% tem que estar atrelado à variação de preços. Então, exemplo, pode estar atrelado aí à variação do dólar, tá bem? Então para ele estar nessa classe, 80% do patrimônio tem que estar atrelado à variação de preços, moeda estrangeira. E por último, multimercado, que eu gosto de falar, que é o free. É a mesma coisa de ser num bandejão com prato de comida, aquele monte de opção, e aí você sai colocando no prato várias coisas, com arroz, feijão, carne, e você não fica prestando muita atenção na proporção, né? Então esse daqui é o bandejão, que ele é free, não tem regra de composição. Por isso que é o nome, ele é multi, então ele pode aplicar em vários mercados sem regra aí, questão de percentual específico de um ou de outro em determinadas classes de ativos. Tá bem? Bom, o que você tinha que aprender sobre classificação CVM? Você aprendeu, aprendeu até uma colher de chá aqui na questão de gestão ativa e passiva de fundos. Deixa eu voltar aqui a tela pra mim. Espero que você tenha curtido esse formato de aprendizagem. A gente colocou a nossa primeira mão na massa, que é acessar pela primeira vez aqui a área de investimentos. Você viu lá as opções. no próximo encontro a gente vai de fato colocar a mão na massa pra comprar. A gente vai investir num fundo. Mas antes de investir a gente vai começar a entender, tá? Por que eu vou investir nesse fundo? O que justifica eu aplicar nesse fundo de investimento? E aí você começa a entender ainda mais a importância de alguns assuntos na sua jornada de certificação. Afinal, você está aprendendo justamente pra ter conhecimento, pra dar um show quando você estiver ali do lado acompanhando os seus clientes nessa tomada de decisão. Tá bom? Se você curtiu, deixa o seu curtir aqui de fato. Se você tem alguma complementação, alguma ideia, alguma sugestão na construção dessa playlist, às vezes você está assistindo esses conteúdos aqui na construção da playlist, aproveite a área de comentários. Eu também estou aqui ativamente respondendo vocês. Adoro sempre entrar aqui, trocar uma ideia. Quantos bate-papos a gente já não teve aqui nos comentários? Então aproveite. Se você escrever aqui, sou eu mesmo que vou responder pra você. Tá bem? Então era isso que nós tínhamos programado pra nossa aula de hoje. espero que você tenha curtido. Até a próxima aula dessa super playlist. Beijo de coração. A gente se vê lá.